Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Gilson Azevedo, sou o designer gráfico e hoje estou trazendo para vocês mais um vídeo com as atualizações do Photoshop 2021. No vídeo de hoje, vocês vão aprender a estar trocando o céu de uma imagem com apenas um clique, através de um plugin que foi adicionado agora na versão 2021. Essa opção de trocar o céu, ela é 100% ágil e 100% eficaz. Então, eu espero que vocês prestem atenção em cada um dos detalhes do vídeo, para que vocês possam estar encontrando essa ferramenta facilmente dentro do Photoshop. Então, vamos lá para dentro do Photoshop, para que a gente possa entender como é que isso funciona. Então, aqui dentro do Photoshop, eu já adicionei uma imagem, onde essa imagem contém uma igreja e contém o céu. Vamos fazer um exemplo aqui, suponhamos que o cliente enviou essa imagem para você e ele deseja trocar o céu colocando algo mais harmônico dentro dessa imagem. Para você trocar o céu dessa imagem, existem três formas aqui dentro do Photoshop. Na verdade, existem diversas formas, mas existem as três que são mais utilizadas. Você pode criar uma seleção em volta de toda a igreja, toda essa ornamentação aqui. E através disso, você vai fazer a seleção e apagar essa parte e jogar pelo fundo, ou seja, por baixo dessa leia da imagem, outro céu. Isso aqui se torna um pouco mais demorado. A outra opção seria você vindo aqui em Select, você vai apertar aqui na opção de Céu, ou seja, Sky. Vai clicar e o serviço de inteligência do Photoshop vai criar uma seleção pegando somente a parte do céu. Se eu der um Delete aqui, a nossa imagem vai ficar dessa forma. Acontece que essa seleção não é perfeita. Se vocês notarem, uma parte da igreja se perdeu completamente. Então eu vou dar um Ctrl Z, Ctrl D e não é isso que nós queremos utilizar aqui dentro do Photoshop. Para a gente trabalhar de forma ágil, nós vamos utilizar a nossa ferramenta de pesquisa, ou seja, a nossa ferramenta de lupa, para que a gente possa encontrar as nossas ferramentas mais fácil. Porque se você ficar vindo aqui nas opções de plugins, de filtros e assim sucessivamente, você acaba perdendo um pouco de tempo. Então se você der um Ctrl F dentro do Photoshop, ele já abre aqui para você a caixa de pesquisa. Ou então você pode vir bem aqui no canto e clicar nessa lupa para que você possa também encontrar essa caixa. Aqui dentro nós vamos digitar o nome Sky e vamos colocar Replace. Não precisa você digitar o nome todo, já vai aparecer aqui, você vai dar um clique. E aqui ele vai abrir para você essa opção. Você vai colocar Sky Replace para editar a imagem. E ele vai abrir aqui esse plugin para você. Após carregar aqui, vocês percebem que ele já fez uma modificação no nosso céu. Eu vou fechar isso aqui, eu não estou mais precisando. E agora eu vou clicar aqui nesta seta e ele vai me mostrar diversos modos de céu. Eu vou clicar nesse modo de céu bem aqui e vocês vão ver que ele já vai fazer uma configuração na nossa imagem. O que vai ocorrer aqui é que nem sempre essa troca é perfeita. Porque o que está acontecendo aqui? Na nossa imagem original, algumas partes da nuvem que está pegando bem no topo da igreja são brancas. E acontece que o plugin às vezes confunde essa parte aqui como se fossem nuvens também. Mas a gente pode vir aqui nas configurações e está controlando a intensidade como esse efeito vai aparecer dentro da imagem. Então a gente pode vir aqui, diminuir mais. Pode vir aqui e mudar também a temperatura dessa imagem. Até a gente encontrar um padrão que fique melhor de acordo com o nosso céu. A gente pode vir aqui, mudar a questão da escala da imagem e fazer diversas configurações. Então se eu vir aqui, desmarcar o preview, assim é a nossa imagem original e quando eu boto o preview novamente, eu vejo que eu modifiquei totalmente o céu. Vou diminuir aqui a escala. Vocês percebem que a imagem aqui é jogada por cima da outra e ela tem também um pequeno efeito de blind mode em cima da imagem. Vocês percebem que ela está aqui jogada, mas ela mostra também um pouco do que tem no nosso céu original. Então eu vou colocar na seta e eu tenho aqui diversos modos de céu para que eu possa estar trabalhando. Eu posso pegar, por exemplo, esse céu aqui. Vou jogar na imagem e obviamente, quando você for fazer isso, você tem que entender um pouco também da questão da engenharia da imagem. Entender sobre paisagismo, ou seja, sobre a questão de um determinado tipo de paisagem. O céu, por exemplo, está nessa cor. Se o céu está nessa cor, os raios ultravioleta vão pegar nessa igreja e ela também tem que ter uma alteração de cor. Ela não pode estar nessa cor aqui, ou seja, tem que ir de encontro com as nuvens, porque os raios ultravioletas que estão batendo no sol neste exato momento vão afetar tudo que está na terra. Então a gente tem que também fazer uma harmonização de cores na imagem para que isso fique mais perfeito. Suponhamos, por exemplo, nós vamos colocar esse céu. Vamos dar um ok. Você pode configurar essa questão aqui da imagem, ó, vindo aqui. E vamos colocar um balanço de cores. No balanço de cores, nós vamos vir aqui modificando, ó, posso colocar mais tons de vermelho. Colocar aqui, ó, mais tons de magenta. Para alterar um pouco aqui a tonalidade da igreja. Então dessa forma, nós vamos trocar o céu da nossa imagem. Então basta você apertar o Ctrl F, digitar o nome do efeito e estar trabalhando com ele aqui dentro da imagem. Lembrando, se você vir aplicar o efeito, você tem que estar com a imagem selecionada. Se você tiver várias leis aqui dentro, se você tentar fazer isso com outra, não vai dar certo. O Photoshop só vai reconhecer se realmente tiver um céu nessa imagem. Então aqui eu clico e posso botar o céu que eu quiser. Então essa funcionalidade aqui vai facilitar demais a vida de quem trabalha com manipulação de imagem. Obviamente que com essa imagem aqui o nosso efeito não se aplicou 100% perfeito. Mas isso aqui é só uma questão de ajuste que a gente pode fazer. Por exemplo, ó, eu vou fechar tudo isso aqui. Vou dar um Ctrl Z. Vou deixar a nossa imagem aqui no tom original. E eu vou fazer uma coisa aqui, ó. Vou pegar essa parte aqui, ó, da igreja. Vou vir até aqui. Seleciono. Essa seleção aqui, ó, vou fazê-la aqui de forma mesmo aleatória. Não vou fazer 100% perfeita. Só pra mostrar uma coisa pra vocês. Essa parte aqui, eu vou tentar controlar a intensidade dela aqui, ó. Pra que ela não vá muito de encontro com o que está aqui do lado de fora. Então eu vou vir bem aqui, vou adicionar um Levels. Eu posso tentar escurecer mais. Botar um pouco mais de luz, ó. Na máscara, eu vou corrigir essa parte aqui, ó. Com o Brush. Vou aumentar ele de tamanho. Deixar ele aqui com o Radness em zero. E vou vir apagando aqui essa parte, ó. Deixando assim levemente. Agora eu posso ir lá na imagem. Vou dar o Ctrl F. E adicionar o nosso efeito. Adicionando o nosso efeito. Agora a gente pode, né. Vim aqui controlar a intensidade do efeito. Vou dar um OK aqui. E a gente pode ir lá nas opções dos Levels da imagem, ó. E vir controlando a intensidade daquela parte ali que a gente contornou, ó. Aqui eu boto um pouco mais de luz. Se você perceber que está estranho, você pode vir nas opções de Blend Mode. E vir contornando isso daqui, ó. Por exemplo, suponhamos que eu coloque mais ou menos aqui, ó. Ele vai ficar dessa forma. Aí eu vim nas opções de Opacidade. E vou controlar também, né. A forma como esse efeito vai aparecer na imagem. Você se percebe que não está perfeito. Mas isso aqui é só uma questão de paciência. Até você encontrar o ponto certo. Pra esconder esse defeito que vai aparecer no topo da igreja. Ou da imagem que você vai estar trabalhando. Então essa é uma das novidades do Photoshop 2021. Se vocês tiverem gostado, se inscrevam no canal e ativem as notificações. Porque eu vou trazer vários vídeos com diversas outras funcionalidades que tem no Photoshop 2021. Que vocês ainda não viram em vários vídeos que estão circulando no YouTube. Então essas novidades eu estou pegando diretamente no site da Adobe. Estou estudando pra entender como é que elas funcionam. E estudando eu posso estar trazendo isso pra vocês. Então se inscrevam no canal, ativem as notificações. E eu espero vocês no próximo tutorial do canal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho